Bom, nós vamos falar agora um pouquinho sobre emprego. Cachoeira do Sul registrou saldo positivo na geração de emprego no mês de abril, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgados pelo Ministério do Trabalho. A gente vai ver agora aqui na tela qual setor contratou mais funcionários. Então, me acompanhem. Então, vamos lá. O emprego em Cachoeira do Sul, então, em números absolutos, o mês de abril finalizou com saldo positivo de 345, ou seja, na relação entre admissões e desligamentos, o saldo positivo foi de 345. 783 pessoas foram demitidas e 438, aliás, é o contrário, tá? Estou falando errado aqui. 783 pessoas foram contratadas, admitidas, e 438 foram desligadas ou demitidas. Vamos, então, agora para a nossa próxima tela, onde a gente tem informações mais detalhadas sobre os setores. Dá só uma olhada aqui na agropecuária. A agropecuária contratou 330 pessoas e desligou apenas 50. Então, foi um mês muito positivo para a agropecuária aqui no município de Cachoeira do Sul. Depois, nós temos o comércio. O comércio performou muito bem também no mês de abril, contratou 206 pessoas e desligou apenas 128. Serviços, serviços andou meio de lado, contratou 133, mas desligou 131 pessoas. A indústria foi o setor que não foi bem no mês de abril e a gente vai ver isso de uma maneira melhor ainda no próximo gráfico. Vamos, então, aqui para a nossa próxima tela, que aí a gente tem aqui o desempenho absoluto dos setores. A agropecuária, como eu mencionei, teve em números absolutos 280 novos postos de trabalho, foi um excelente resultado. O comércio teve 78 novos postos de trabalho, também foi bem no mês de abril. A construção, apenas 7, mas também ficou com o número positivo, o número absoluto de contratações positivo. Os serviços, apenas 2 e a indústria, com um número absoluto negativo, menos 22 postos de trabalho. Então, esse foi o panorama no mês que terminou, em relação ao emprego no município de Cachoeira do Sul.